Qual que é a consequência que um médium que abandona ali seu, se eu não me engano, seu assentamento pra Exu até ele mufar e criar larvas? Qual que é o... Então, na verdade é assim, vamos fazer um entendimento, tá? Quando se monta um assentamento, ou você vai usar uma panela de barro, ou um recipiente de barro, ou um recipiente de ferro, né? Tem alguns que têm a benção, às vezes, de arrumar certos tipos de cascas espirituais, cascas que vêm de árvore e montam dentro de toco, né? São os mais privilegiados, né? Que conseguem ter isso. Não é privilegiado de dinheiro, é privilegiado de ter aquele objeto. E quando você preenche isso, você vai usar terra. Terra, uma massa, né? Vai colocar os elementos que precisam ser colocados e tal. O processo natural é a secagem. Só que vai sangue por cima. E o sangue, ele vai causar o quê? Um bolor. O bolor é natural. Por quê? Porque tá mostrando que aquilo ali tá tomando o quê? Vida. Sim. Só embolor aquilo que tem vida, né? Então, o processo desse bolor é um processo que, naturalmente, esse bolor, ele vai sumir. Tá entendendo? A tendência dele é sumir. Se ele começar a crescer muito, você pode pegar um paninho com bebida ou com algum tipo de tintura específica. Fazer a limpeza ali de alguns lugares e tal. Vai soprando cachaça no eixo pra ir abaixando aquele... Aquela... Aquele bolor. Aquele bolor. Até uma hora que vai ficar normal. Vai ficar escuro, né? Vai ficar uma plataforma escura, de barro escuro, né? E, conforme você vai fazendo sacrifícios, isso vai acontecer. Rachar assentamento é uma coisa que pode acontecer. Por quê? Nós estamos trabalhando com coisas naturais. Sim. Você pega um solo de um lugar onde pega muita temperatura, muito quente, ele racha. Sim. Né? E, às vezes, os templos, eles são em lugares que tem pouca ventilação. Então, é normal acontecer de poder ter uma rachadura no... É, um ambiente ali, né? É. O que é interessante nesse caso aí? Desidrata, né? Né? O que é interessante nesse cara? O cara ser instruído pelo dirigente dele de como ele vai fazer pra fechar essa fenda. Porque você imagina que o assentamento, ele é como se fosse uma panela de pressão. A panela de pressão, ela chega um momento que ela faz... Significa que ali ela tá com a pressão. A pressão. O assentamento é a mesma coisa. Ele vai criar uma pressão dentro dele. Tá entendendo? O bolor é uma forma de tá... Aquela umidade que tá saindo. Tá entendendo? Acabou a parte do bolor, pode acontecer a rachadura. Por quê? Porque ele tá num ambiente pouco ventilado e ele é quente. O eixo, naturalmente, o elemento de eixo, naturalmente, é o fogo. Então, aquela terra pode vir a rachar, né? Por quê? Porque tem outros elementos lá dentro que podem fazer com que o barro acabe rachando. Então, aí, o sacerdote vai ensinar o rapaz, ou a pessoa, a menina, no caso é o rapaz, né? De como lacrar isso novamente de maneira litúrgica. Tá entendendo? Que reza que ele vai fazer, como que ele vai fazer pra lacrar, que tipo de elemento que ele vai pôr ali dentro e tal. E ele vai... pode rachar várias vezes. É normal acontecer no processo. Não é anormal. Não é anormal o assentamento rachar. Porque, às vezes, tem pessoas que estão passando por processos tão difíceis que é melhor rachar um assentamento do que a pessoa rachar por dentro. É verdade. O assentamento, ele cria uma vida, um vínculo com a pessoa. Então, às vezes, você olha no assentamento coisas que... Você tem que estar em constante observação com o assentamento pra você ver se tá acontecendo alguma coisa fora da normalidade com o próprio eixo. O assentamento, ele te dá a direção. Ele te mostra, ele te dá sinais. Aham. Entendeu? Por exemplo, quando você começa a pegar muita barata dentro das taças, que você sabe que ali tá tendo uma demandinha, alguma coisinha desse tipo, insetos. Existem certos códigos que são ensinados pros adeptos e como o adepto vai fazer pra poder lidar com esse tipo de coisa. Agora, o assentamento que tá abandonado, rachado, saindo larva pra todo lado, mostra, em primeiro lugar, um desleixo por parte de quem tá zelando do assentamento. Se você faz um assentamento, você tá fazendo um pacto com o espírito. Você tá trazendo um espírito que tá no mundo dos mortos pra dentro de um vaso, onde há um portal, um vórtex, pra ele poder se manifestar no mundo dos vivos. Porque você imagina a dificuldade de um espírito ultrapassar a esfera do mundo dos mortos e permanecer no mundo dos vivos pra agir e te ajudar de alguma maneira. Por isso que existem os pontos riscados, as velas forem firmadas nos pontos riscados. Tudo isso são códigos que se usam pra manter o espírito ali. E as oferendas que são dadas, elas são pra que não ocorra o vampirismo do próprio adepto. Então, às vezes, você faz uma oferenda, tá entendendo? E você pensa que você tá dando um presente pra enxu, na verdade, você tá dando um presente pra você mesmo. Porque o cordão umbilical que tá conectado é com você. É dali que sai a energia. Se você deixar o enxu sem comer, ele vai ter que puxar a energia de algum lugar. Ele vai puxar a energia de onde? De você. Aí a pessoa, às vezes, fala assim... Ah, eu não cuido do meu enxu, mas eu me sinto muito fraca, muito adoentada, muito isso, muito aquilo. Você tá sendo drenado pelo seu próprio pacto que você fez. Entendeu? A culpa é sua. Hã? A culpa é sua. Se largar assentamento na casa do pai e da mãe de santo... Tem pai e mãe de santo que não deixa o filho levar o assentamento pra casa. Eu sou totalmente contra isso. É, cada um tem que cuidar do tempo. Você tem... O cara, ele vai passar o tempo ali com você, você vai ensinar ele o que é necessário pra ele poder ter aquilo em casa. E, aos poucos, ele tem que aprender na prática. Você ensina uma criança a andar de bicicleta com rodinha. Sim, vai tirar. Aí você tira a primeira rodinha. Aí depois você tira a segunda. Depois a criança tá andando sozinha. Nas primeiras vezes você vai olhar a criança fazendo, andando. Depois ele vai falar, pai, tô saindo de bike. Você vai falar o quê? Vai nessa. Marcha. Marcha. Não tem como segurar o cara. Não tem como segurar o cara.